Bem-vindos ao entretenimentos diversos, vamos saber como os apartamentos surgiram. Atenção, o vídeo é meramente informativo. Muito populares atualmente, apartamentos são estilos de moradias práticas em geral. Porém, nem todos sabem como este tipo de imóvel surgiu e é isso que veremos a seguir. O surgimento dos condomínios e dos imóveis do tipo apartamento, ou seja, unidades habitacionais distintas, mas relacionadas por um condomínio comum, ocorreu por volta de 1820, em Londres, na Inglaterra, em volta de praças que existiam lá. Se popularizou a partir daí por partes da Europa até chegar na Itália, que foi de onde a etimologia da palavra surgiu. Pois, apartamento é uma palavra derivada do termo italiano apartare, que significaria separar. Por ser uma moradia muito prática, se difundiu também para o resto do mundo, sendo que nos Estados Unidos começou a ser construída em larga escala por volta de 1970. Atualmente, apartamentos são os tipos de imóveis mais procurados no mundo para se morar, sendo, portanto, um tipo de imóvel muito popular. Com o tempo, alguns tipos de configuração de apartamentos foram surgindo, sendo que hoje tornaram-se muito comuns também e permitem aos interessados escolher os tipos que mais lhe convém, como loft, kitnet ou estúdio, flat, apartamento padrão, duplex ou até mesmo triplex. Curiosidade. Existem indícios de que alguns dos primeiros condomínios do mundo teriam surgido ainda na Roma Antiga, onde as necessidades econômicas da época fizeram com que a sociedade criasse unidades habitacionais em uma mesma propriedade, com a divisão das despesas realizadas igualmente. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima! E aí Tchau.